Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um recurso dentro do planilhas Google que se chama regras de notificação. Para que serve esse recurso? Quando você tem um documento compartilhado com outras pessoas, toda vez que esse documento sofrer alguma alteração, você recebe uma notificação por e-mail, você vai ser avisado imediatamente de que esse documento sofreu alguma alteração. Como que a gente faz? Eu já acessei aqui o planilhas Google, já abri uma planilha, uma nova planilha, tá? Mas pode ser uma planilha aí que você já tenha. Eu venho aqui em ferramentas, regras de notificação, e eu vou definir as regras de notificação. Então eu tenho aqui, receber notificação em tutoriais, né? Que é o e-mail, quando? Então, ele vai enviar essa notificação por um e-mail que, para a conta que você utilizou para criar essa planilha, tá? Então eu utilizei, eu estou logada com esse e-mail, tutoriais.cristianiarosa.gmail.com, então as notificações vão ser enviadas para esse e-mail, tá? Que é o e-mail da pessoa que criou essa planilha, tudo bem? Então sempre se atenta a qual conta você está alugado para que não tenha erro, tá? Então eu posso escolher alterações foram feitas ou um usuário enviou um formulário. Eu vou colocar aqui alterações foram feitas. Receber notificações por e-mail, um relatório por dia ou imediatamente, tá? Então se você quer receber só um relatório por dia de todas as modificações que foram feitas na planilha, você pode deixar essa opção marcada. Ou então você coloca ali imediatamente, então no momento que a pessoa fizer essa alteração, no documento você já é avisado imediatamente. Você vai escolher as opções que atendam a sua necessidade, tudo bem? Escolhi as opções, clico em salvar e pronto, tá? A notificação, ela já foi criada. Se alterações feitas, então enviar por e-mail. A qualquer momento eu posso vir aqui e editar, tá? Escolher uma outra opção ou eu posso excluir essa regra. E aí você pode criar outras regras também para essa mesma planilha, tudo bem? Então é simples assim esse recurso. Esse recurso ele pode ser muito útil para você, tá? Quando você tem aí um documento compartilhado. Mas Cris, para que gerar notificação de quando o documento foi alterado? Se eu posso não permitir que a pessoa faça alterações? Você tem também essa opção lá na parte de compartilhamento, para que a pessoa só visualize a planilha e não consiga fazer alteração nenhuma. Mas há situações em que você precisa com que a pessoa faça alterações, né? Mas você precisa ser avisado quando alguma alteração é feita ou conseguir acompanhar de uma forma mais fácil todas as alterações que a pessoa fez nesse documento, tá? Há casos e casos. O importante é você conhecer o recurso e pensar se ele vai ser útil para a sua necessidade ou não, tudo bem? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo seja útil para você e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também tenham acesso a essa informação. Obrigada!